Olá, eu sou a Luana, designer 3D do canal, e hoje eu vou te mostrar essa linda casa de campo projetada pelo Elcio, arquiteto do canal. Ela tem 93 metros quadrados construídos, 2 quartos, 1 banheiro, lavanderia, sala integrada com a cozinha, uma linda lareira e varanda. E se você quer apoiar o canal e ter todas as nossas plantas baixas, elas estão disponíveis para todos os membros. Agora eu deixo você com o nosso projeto que foi feito com muito carinho, então já se inscreve no canal, deixe um like e não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí